fala galera tudo bem com vocês aqui é do canal rafael lm galera para mais um vídeo no canal e hoje galera voltando com dicas de trade para quem me acompanha no canal desde o começo galera quando lançou fifa mobile eu postava vídeos de trade diárias muita dica de trade pra vocês tentava ensinar o máximo possível é nos comentários falava ali ajudava e agora estou voltando é vou tentar ajudar o máximo possível postar novas dicas de trade pra vocês dá uma atualizada nas minhas antiga é ver o que eu posso tentar ajudar vocês aqui não fica então me siga no canal e galera para vocês ficar atentos em que agora vou passar dicas de três dias direto pra vocês vou ensinar de qual como fazer qual formas você fazer e como conseguir ganhar itens barato no mercado então agora galera já nesse vídeo aqui eu quero passar uma dica de trade muito boa pra vocês vão ensinar de como você conseguir qual forma e como conseguir o horário certinho bem explicado então acompanha o vídeo até o final para você ficar atento como fazer uma boa e conseguir juntar muitas coisas então é isso aí galera então agora galera vou passar para vocês a melhor dica de três que eu tô fazendo atualmente é com bandeiras galera como vocês podem ver aí eu tô conseguindo aqui vou passar uma forma para vocês muito boa que é dando lança galera você vem aqui coloca ali escreve bandeira coloca ali tokens ouro e um preço ali galera o preço que eu tô pedindo para vocês colocar agora galera é 10 mil porque 10 mil deixa eu explicar para vocês aqui agora tá rolando um evento ao vivo aqui galera que se chama que é eliminatórias mundiais aí tá alemanha ali no caso mas tem direto galera quando tem isso o mercado ali vai muito baixo muita gente ali está pegando tofes galera e vem é bandeiras então aí eles colocam no mercado para vender e nisso abaixa muito o valor delas então como eu tô fazendo aqui agora deixa eu explicar para vocês bem explicado ó no caso agora eu tô fazendo assim ó pode ver aqui ó só tem gente vendendo por 11 mil é eu já baixou porque antes tava mais caro antes alguma bandeira do brasil ali eu tava valendo 3 mil agora já não tá saindo já tá baixando mais o mercado então é o seguinte vai baixar ainda muito mais eu cheguei a comprar por 8 mil várias bandeiras galera 8 mil e passa o evento aquele evento ali um dia ou dois dias depois eu vendo por 14 15 mil já cheguei a vender 17 sendo que eu comprava por 8 mil então vou passar aqui as formas melhores de você conseguir vou explicar que a primeira bandeira aqui é muito boa então não sei que é o seguinte você coloca ali no nome é jogador você coloca a bandeira você vem aqui coloca tokens e ouro aí você vem aqui coloca o preço preço atual 10 mil e 10 mil coloca salvar dá um pesquisar galera e você vai dando um lance no máximo que você puder ó com você o de lance ali já tem gente comprando ó de lance ali ó e uma forma boa de você conseguir ganhar no lance também é assim ó você faz na parte da noite assim na parte de madrugada quando tá chegando os seus últimos 15 segundos se alguém deu lance você vai quando chegando o seguinte seguinte é 15 segundos certinho você vai dar um lance em cima de volta é bem raro você não conseguir ganhar o item é o que em vários itens fazendo dessa forma e é a noite passada então você pode ver de um lance um monte em valor de 10 mil aí ó uma das diretrizes aqui vendendo por 13 mil galera época tá barato assim agora porque tem aquele evento ao vivo passando um dia dois dias depois vai tá mais barco mais caro porque vão subir o valor aí a hora de você ver revendeu e vender o item que você comprou alto vendendo no brasil por 13 mil como você pode ver aqui então essa é uma forma muito hoje você conseguir no lance aí outra forma quando pra vocês galera é tentando comprar no bid você vem aqui coloca o preço no máximo 10 mil 11 mil no caso aqui no meu caso eu vou colocar 11 mil porque já tem um monte ali mas é mais a aparecer mesmo é 11 mil só que eu não vou dar 11 mil galera pode aí eu coloquei aqui o valor 11 mil dom pesquisar aí pode ver não tá achando nada se pesquisa fica pesquisando pesquisando galera que sempre acha se você achar baixo disso pode comprar que você esperar um dia ou dois dias depois quando acabar esse evento que de alimentação mundiais você vai conseguir vender por mais caro pode ter certeza então essa é a minha primeira dica de trade que dou pra vocês galera é uma dica de trade muito boa se você tem que ter paciência e tempo para fazer e no horário é bom para você fazer um horário da noite porque é de madrugada assim porque é mais fácil você comprar itens baratos então é uma bela dica de trade então eu voltando aí com as dicas de trade galera essa foi a minha primeira dica de trade quero trazer mais pra vocês uma dica mais atualizada então se você quiser acompanhar galera é siga no canal aí é compartilha o vídeo e fica meio atento aí direto e vou passar vídeo pra vocês beleza então é isso aí galera espero que você tenha gostado se você gostou deixe o gostei compartilha o vídeo e é nóis